E os servidores do Hospital Amparo de Maria, que estão em greve, propõem uma alteração no plano operativo do contrato com a Secretaria Estadual de Saúde. O governo do estado vai analisar a proposta. Nós estamos analisando todos os pontos, são os procedimentos que são ofertados, oferecidos pela unidade hospitalar. A gente ainda está em análise desse plano, é importante ressaltar que a Secretaria de Estado da Saúde vem cumprindo rigorosamente os termos do contrato que lhe cabem, que é os repassos mensais de acordo com a produtividade. Então a Secretaria não deve um centavo ao Hospital Amparo de Maria. Vocês ainda não sabem se vão adotar as medidas que estão propostas nesse plano? Não, então estamos analisando o documento, o documento chegou no final de agosto, está em análise no jurídico, será verificado se é possível realmente essas alterações propostas por ele, pela equipe, pelos interventores, se é possível aplicar, implantar isso dentro desse contrato.